E aí turminha, tamo pegar firme no Medimax de novo ó, a carcaça tá dando uma força aí pra nós, já terminamos de soldar tudo aqui, que tava faltando soldar tudo a parte de baixo do bagageiro, agora a gente vai fazer a peça que vai aqui ó, pra fazer o giro ali, pra ficar tipo uma guardinha, e aproveitar que o caminhãozão, o caminhão tá indo embora turminha, vou aproveitar agora que o suporte nosso né, ela não vai poder mal usar, vou acabar de dobrar esses tubos aqui e continuar montando ali o Medimax, vou pôr a câmera no tripé aqui, mas nós vamos mandar abraço, aí turminha, vou curvar então, vou curvar a peça que vai ali ó, pra fazer o contorno, vou fazer uma curva no meio né, cortando dois pedaços ali, mas só que aí eu esqueci, vou explicar pra vocês, aquela máquina, ela tem uma perca aqui, ela tem uma perca desse tamanho, pra começar a fazer a curva, e eu esqueci, aí nós acabamos cortando dois pedaços aqui, um e meio, não deu certo, mas daí como é seis metros, então eu tenho um pedaço de três aqui, vou fazer uma curva inteira, e depois eu corto no meio, aí eu fico com as duas curvas pequenas que eu preciso pra soldar ali ó, então eu vou fazer uma curva pequena, pra fazer um pedaço aqui, então eu vou fazer uma curva de quatro, né, eu vou fazer uma curva, então eu vou fazer uma curva, eu vou fazer uma curva de quatro, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar uma pausa aí, turminho. Agora é só barulheira. Daqui a pouco nós já filmamos de novo. Vamos lá. 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 Então, turminha, aqui é o seguinte agora. Eu ia pôr essas barras de ferro. Deixa eu pegar uma barra menor. Eu ia fazer assim, ó. Vocês lembram lá no outro vídeo que eu ia fazer assim, né? E eu ia fazer assim, ó. Assim, ó. Aqui em diagonal. Então, eu ponho aqui em diagonal e aqui em diagonal. E aqui reto. E aqui reto. Aqui reto. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos fazer isso, ó. Vamos fazer isso aí. Vamos soldar todas essas do bagageiro aqui e depois isso aqui. Vamos ver se ela consegue terminar isso aqui hoje. Vamos ver. Vamos ver. Aí, ó. E 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 aí, ó. Ó, aí, turminha. Aí, turminha. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Aí, turminha, que arrumadinho que ficou, ó. A gente já tava até meio suspeitando que não ia ficar legal, de repente por causa de ser redondo com um quadrado, mas ficou chique demais isso aí, ó, esses metalãozinhos, ele tem parede grossa, parede de um e meio, ele é super reforçado esse metalão, ficou show de bola, agora ela vai pôr aqui, ó, tudo em diagonal assim, ó, tudo em diagonal, vai pôr quatro barrinhas aqui, cinco, né, cinco barrinhas de cada lado aqui, em diagonal, tá ficando ajeitado mesmo, ó, o Bércio já tá correndo atrás de, 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 de ajeitar esse motorzão aí, ele vai levar numa oficina de um amigo dele, eles vão abrir o motor, vai ver tudo que tá precisando fazer, já vai fazer tudo, essa turbina também, ela não tá legal, já vai mandar recondicionar ela pra ver se, se dá recondicionamento, né, sei lá, senão ele compra uma nova, quer dizer, vamos ver se ele vai ter cacife pra bancar um motorzão desse, né, eu sei quem tem uma turbina dessa, maior que essa aí, mas é essa aí mesmo, não, mas não é do, é desse MWM aqui, é essa turbina, é pequenininha essa turbina, não, mas a outra lá é maior, é, eu já tacava uma turbinona mesmo, é, acho que se eu não me engano é 1.70, 1.80, é, pelo gosto meu, tacava uma turbina gigante, aí os escapamentão saindo pra cima, Mad Max puro mesmo, é que o Luperce é mais sensível, né, não sei se ele vai querer fazer alguma pinturinha aí, alguma gracinha, né, brincadeira, viu, turma, o Luperce é gente boa. Olha aí, turminha, como é que ficou chique o negócio, ó, olha que puta design bonito, ó, aqui na diagonal, acompanhando essa travessa, né, aqui o cabo, né, pra facilitar a subida, né, pra sentar no banco, o cabinho de cada lado, agora, põe aqui carcaça, pra nós ver como é que vai ficar, agora nós vamos fazer essa de cima aqui, essa aqui vai rodear o bagageiro inteiro, pra ficar como se fosse uma guardinha, pra poder ficar mais fácil pra amarrar as coisas, aí, ó, agora vai essa, ó, vai aqui, ainda vai pôr uns reforcinhos aqui, né, e vai ficar chique demais isso aí. Ficou lindo isso aí, é, ainda deu um destaque, porque o de cá é mais baixo, o de lá é mais alto, ó, ficou até mais legal ainda, e deu, encorpou, né, ficou encorpadão o bagageiro agora, bom, então vamos lá carcaça, é só fazer a boca de lobo na ponta desse cano Aí! oi, 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 oi! oi, 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 oi Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Olha que chique que ficou isso aí. Tchau. 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 Tchau.